Música Jazz e Black Music são alguns dos temperos encontrados no som feito pelo convidado de hoje do refrão, o Quinteto Balaio de Maria. Na estrada desde 2009, eles se preparam para lançar em breve o segundo CD da carreira. Música Quando eu ia andar ilesa, sem rumo e sem par, Você veio, quando você veio eu vim também Te encontrar, quando eu olhei pro lado e virei Você roubou meu beijo Desde então o amor tem nos levado pela mão Desde então você é o meu Quando, onde e o porquê Música Música Quando eu sinto muito medo, você me traz Acalma Quando me olha nos olhos Daquele jeito Me acho Quando eu te peço casa comigo Diz sim Quando eu espero, você é Meu tempo Quando me conhece Quando me conhece tanto e mesmo assim Me ama É assim o amor Vem nos levado Pela mão É assim você é o meu Quando, onde e o porquê É assim você é o meu Balai de Maria Bem-vindo ao refrão Obrigada Obrigada Letícia, vocalista do grupo, apresenta pra gente a turma Apresento Bom, eu sou a Letícia Maria, né, como você falou Esse aqui é o grande amigo baixista Nando Lima Este pequeno aqui é o Pedrinho Augusto, baterista A Gi Oliveira, percussionista E o Davi Reis, tecladista Legal, Letícia Quem conhece o site de vocês Sabe que o Balai de Maria mistura elementos da gastronomia e a música De onde veio essa ideia? Ah, então, a gente até brinca Que a gente se encontra pra comer e lanchar e acaba ensaiando um pouquinho, né Num tempinho que sobe Então a gente adora essa coisa de lanchar junto, bater papo Eu gosto muito de gastronomia Então eu pensando no release, pensando no site Eu já comecei a fazer uma referência com o paladar Com as sensações todas Não só as auditivas, assim, a sensação auditiva, né E aí num lanche a gente ficou brincando Ah, vamos fazer um nome pras músicas O que poderia ser um kitut Que kitut seria essa música Que sabor que teria e tal E a gente fez essa brincadeira E aí colocou no site Brinca com isso Mas a banda não tem nenhum chefe, não, de cozinha A gente ainda não descobriu Podemos fazer um... De repente, né, alguém tem um talento e não sabe Em 2010 vocês gravaram o primeiro álbum da carreira Vocês gravaram em casa Foi em casa, totalmente caseira Tem alguém que tem estúdio? Nando Nando A gente... Todo ensaio que a gente... A gente ensaiava lá na casa da minha mãe No Lago Sul, né Quando ela ainda morava lá E aí todo ensaio a gente gravava E os áudios ficavam muito bons, né O Nando fazia um trabalho muito bom E a gente ouvia Ficou interessante E aí a gente começou a pensar em gravar o CD Pra poder divulgar melhor Colocar na internet E pensamos nisso Como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer um projeto do FAC Pra arrecadar dinheiro Como é que a gente faz? A gente pensou Bom, o Nando tem um estúdio Ele mexe com isso Ele trabalha com isso Vamos tentar fazer aqui em casa Aí gravar uma bateria Percussão lá na garagem E depois as vozes no quarto Que era mais fechado Com menos barulho externo Teclado e baixo Dá pra gravar em qualquer lugar Até no ponto de ônibus Porque plugar ali não tem perigo E o violão também é o silent Dava pra gravar tranquilo E aí gravamos em casa O Nando mixou A gente achou que o resultado Ficou até bem interessante Ele ouve e não gosta mais Porque todo profissional Meia hora depois Não, tá ruim Tinha que ter feito melhor Mas a gente achou muito bom o resultado Porque tava muito fiel ao que a gente é A gente faz um som caseiro mesmo Até o negócio da comidinha caseira Que a gente fala Então essa sonoridade mais crua É uma coisa que combina muito Com o que a gente tem de proposta sonora Onde é que vocês buscam as referências? Olha, estilo é Como eu te falei até O jazz, a black music É uma coisa que vem muito Muito por causa das composições também Então eu gosto muito disso A composição até traz um pouco Desse pop, desse black music Mas o Nando, por exemplo Adora rock progressivo Então essas coisas de compasso ímpar Que também tem muito no jazz Que o Pedrinho adora Acaba que vem E aí eu aprendi muito disso com ele Esse negócio de fazer coisas com compasso ímpar Então a gente mistura o rock progressivo Com o jazz e a black music A MPB, que a Gi se amarra Essa música brasileira Também no R&B Davi, que também é todo black music E tal, pop E também tem essa referência erudita Que ele é formado Na UNB Então acaba que a gente tem Tudo é uma referência pra gente Tudo pode misturar E acrescentar Pro tempero Ficar gostoso Ok, a gente vai agora Pra um rápido intervalo Na volta eu continuo a conversa Com o Quinteto Balaio de Maria A gente volta já O refrão está de volta E hoje eu converso com o Quinteto Balaio de Maria Letícia, no bloco anterior A gente falava um pouco das influências de vocês E uma delas é o jazz Vocês têm essa preocupação? Não é algo consciente de, de repente, popularizar Alguns ritmos que no Brasil não são tão comuns As pessoas não costumam escutar tanto? É, não é um objetivo, assim, que a gente traçou conscientemente, não É, até a gente gosta dessa coisa de mostrar algo diferente pras pessoas A gente tem essa... A gente se diverte com isso, né? Então a gente pega um arranjo, por exemplo, de uma música que é super pop Tecno-americana, assim, tecno-americana E faz um arranjo de jazz pra ela E a gente, uau! Vamos mostrar pro pessoal Ver como é que ficou O que a gente conseguiu fazer Como é legal o jazz, né? Então isso é divertido pra gente Mas não é um objetivo, né? Que a gente fala assim Não, vamos popularizar Não, não pensam nisso Chega a ser algo consciente, assim Estipulado, né? Não É difícil viver da música, especialmente em Brasília? Olha, eu acho que nessa hora seria boa Vou ter um microfone pro Pedrinho aqui Pedrinho pro Davi Na verdade, assim, eu vivo parcialmente de música Então agora eu tô até com uma empresa que faz música pra evento Então essa foi a forma que eu achei pra viver bem de música aqui em Brasília Agora viver do balaio, se eu tivesse essa pretensão, por exemplo, seria muito difícil Porque é um trabalho autoral Brasília tem alguns espaços muito bacanas Tem um público que eu acho que é super interessado em música Só que não tem produtora que invista em artista daqui, eu acho Da maneira que a gente precisaria, sabe? Ter alguém que incentivasse Fizesse grandes shows Onde o público pudesse assistir a gente Então o que a gente faz? A gente participa muito de festival E é nisso que a gente encontra o grande público Se não é show pequeno Em lugares menores Agora os meninos que vivem exclusivamente da música De tocar, né? Com outros grupos, com outros cantores Aí o que você acha, Pedrinho? Eu acho que é possível Eu acho que é bem possível Tem muitos músicos excelentes aqui em Brasília Professores, tem escola de música Exato, professor Enfim, se você tem muita vontade Você tem recurso e acesso a bons professores Para você se tornar um bom profissional, né? E se você é um bom profissional Você consegue viver de música Exatamente Mas não é tocando assim, né? Você entra mais na área de ensino Você também dá aula, exatamente Não só assim, ah, vou tocar, fazer show E viver disso não dá ainda, né? Ainda não Infelizmente É por causa dessa dificuldade Que vocês resolveram disponibilizar Todo o álbum pela internet? É, é Para a gente, quanto mais gente tiver acesso Melhor Então a gente, olha, pega Vocês acompanham os acessos? A gente não tem como A gente, o nosso servidor não estava dando esse relatório Mas é uma coisa interessante até de fazer, né? Vamos começar a fazer É, para ver quantos que já abaixaram Mas a gente, teve outro dia um menino que me ligou lá de Minas Falando que chegou lá Eles tem um Ele falou, vocês tem um monte de fã aqui, não sei o que Legal Eu, que interessante A gente não fica sabendo Mas tem outros casos que a gente tem mais controle Que é a Indiana, a Noma, que é daqui Dá maior força para a gente Então ela leva para o Rio, o material Para São Paulo Então tem umas pessoas conhecendo o nosso trabalho Até o Liminha já conheceu o nosso trabalho O produtor, o pai do Pedrinho levou lá para o Rio Bacana Então o pessoal tem chegado Mas não é um estouro, né? Assim, nossa, todo mundo conhece Não Mas O legal de Brasília é porque os artistas se unem muito Eu noto muito isso Eles ajudam um ao outro Tem muita essa camaradagem, não tem? Tem, tem É isso daí que faz a coisa acontecer Porque aí é encontro dos músicos, dos amigos Tem o Macarrão na Rua que o Pedrinho vai É toda semana, né? Todo dia 29 Todo dia 29 Mas não tinha todo Enfim, tinha Eu achava que tinha toda semana até Porque o pessoal junta para tocar E aí começa a dar gente para ver Os amigos todos Os músicos juntando os públicos Juntando os interesses Então acho que é assim que funciona aqui em Brasília mesmo Quando você vai Às vezes tem show que o pessoal do jazz, do choro faz, né? É só músico ouvindo às vezes Então os músicos acabam sendo o público um pouquinho também, né? Vamos de música? Vamos, vamos lá Essa próxima aqui se chama Você e Eu Também é uma composição minha Azul no céu Vento no catavento Carro no verão Pipoca no cinema Tudo em seu lugar devedor Também, 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 também Beijo na boca Sem cheiro na minha roupa Você no meu sorriso Meus olhos no seu olhar Conchinha pra dormir Enquanto chove lá fora Você me aquece aqui dentro Letícia, como é que andam os projetos do Balai de Maria pra esse ano? Esse ano a gente tem o objetivo de tocar mais, né? Porque a gente ficou o semestre todo meio parado Porque a gente, justamente, tava montando uma empresa Então, como a gente não vivia exclusivamente do Balai A gente precisou dar uma reorganizada na vida pra poder voltar com tudo E fazer essa música sem essa pressão de ter que ganhar a vida com isso Então, é uma música muito... Tem que ser muito tranquilo pra gente Então, a gente tem que estar bem resolvido com todas as outras questões Financeiras, casa, tudo mais Flui mais quando vocês já estão com essa parte resolvida E aí vocês vão pra música Exatamente Porque a gente nem sente como um trabalho A gente sente realmente como... É uma... E não é um hobby também, né? Porque a gente realmente lida muito profissionalmente com isso Mas é uma coisa espiritual, quase, né? Fazer essa música que tá em tudo da gente ali É o mais autoral possível de todos nós Então, é uma coisa que a gente tem que estar bem, tranquilo e inspirado Então, esse semestre agora é tocar mais Onde a gente tiver a oportunidade de tocar E mostrar o trabalho Mostrar o que a gente tá criando e vai criar Esse é o objetivo principal E fazer umas gravações, né, Nandé? Pois é, vocês estão pensando em gravar o segundo CD? Então, a gente pensa em gravar Não com aquelas coisas assim A gente não é nada certinho, né? Nunca Não precisa ser um CD certinho com 10 faixas Mas a gente quer... Eu queria gravar mais músicas mesmo As músicas novas que estão surgindo Gravar vídeo com parceria Essa coisa que você até tava falando, né? Que é uma coisa que a gente quer fazer há muito tempo já Que é chamar nossos amigos músicos E fazer uma mistura inusitada, às vezes Colocar cavaquinho junto com a gente Sabe, os amigos que gostam do nosso trabalho E que a gente admira demais A gente quer fazer uns vídeos, umas gravações assim também E jogar na internet Porque a internet é a maior mídia pra gente Falando em internet, vocês querem deixar e-mail, telefone Pra quem quiser entrar em contato com vocês? É bom, né? Vamos deixar O site da gente é www.balaiodemaria.com Lá tem o CD demo todo Esquituts Esquituts todos Pra todos os paladares Tem o canal do YouTube também Que a gente tá até mais atualizado Porque tem as músicas novas Então é youtube.com Barra balaio de Maria É o Facebook também Só colocar balaio de Maria Que vai achar lá E pra entrar em contato Pode ligar pra 61-8136-0006 Pode falar comigo, Letícia E eu dei meu celular no meio de televisão, hein gente? Tu vai me ligar pra outras coisas Essas coisas hoje em dia Quinteto, balaio de Maria Obrigada pela presença aqui no refrão E sucesso pra vocês Obrigada E foi um prazer pra gente O refrão faz mais um intervalo Na volta, o advogado de direito do entretenimento Marcel Dautro analisa a canção Centelha Composição de Letícia Maria A gente volta já O refrão está de volta E é hora da nossa pauta musical Hoje você confere a música Centelha Composição de Letícia Maria Na hora em que a luz se apaga Eu me perco, eu sinto tanto medo Na estoura que corre na minha veia Uma centelha de sangue negro Tira essa taga do meu peito e corro Até amanhecer Puxa lá, puxa o meu orixá Nossa Senhora Aparecida Vem aparecer Ilumina Meu canto Canto pra espantar o mal Canto pra não morrer Canto pra não calar Canto pra me eternizar Canto pra ser e ter Canto pra ser e perder Canto pra não mais doer Canto pra entender Canto pra incomodar Canto pra me salvar Canto pra me salvar Canto pra me salvar Pra conversar sobre essa canção que você acabou de ouvir Eu recebo no refrão hoje O advogado de direito do entretenimento Marcel D'Altro Marcel D'Altro Obrigada pela presença no nosso programa Eu que agradeço a oportunidade Muito obrigado Essa música que a gente acabou de ouvir Enaltece o canto Não há dúvida da importância da música Na formação cultural e social de um país Mas na sua avaliação Qual é o poder que a música tem Essa ferramenta tem Pra conscientizar as pessoas Dos direitos delas Bom, o poder da música Ele é imenso, né? Ela consegue na sociedade Penetrar em todos os seus níveis sociais Creio eu Assim Que cabem aos nossos artistas Tratarem desses temas E aí através desses temas Ajudar na formação Tanto social Quanto cultural do país O poder público pode regular a produção artística? Pode, pode O poder público ele pode fiscalizar na verdade O que que acontece? Com a Constituição de 88 A gente teve na verdade a proteção à produção artística Não a limitação Muito pelo contrário Posso até citar os artigos aqui O artigo 5º No seu inciso 4º e 9º Ele veda a censura de produção artística E garante a produção artística Também posso citar o artigo 215 Que fala da proteção à produção artística Inúmeras leis Que até incentivam a cultura A produção cultural Como a Lei Rouanet, por exemplo Que é a questão da renúncia fiscal Que as empresas e as pessoas físicas Podem abater o seu imposto de renda E patrocinar determinado evento cultural Enfim Qualquer coisa ligada à cultura O que o Estado pode fazer É fiscalizar essas produções Que ele mesmo protege Então ele cria Ele deixa aquilo que as pessoas criam Protege Mas tem que fiscalizar E até os casos de produções Que incitam a violência Sexo O uso de drogas Enfim Qualquer coisa desse tipo Isso sim ele pode fazer E fiscalizar Ele tem alguns meios de fiscalização Posso até citar alguns exemplos também O ano passado Uma deputada federal na Bahia Ela criou um projeto de lei Que veta o uso de recursos públicos Para qualquer patrocínio de banda Ou artista que tem em suas letras Qualquer incitação à violência Qualquer incitação ao uso de drogas Discriminação às mulheres Que é um caso muito comum Enfim Que é um bastante polêmico Até pela questão local Lá da Bahia Que fala muito dessas brincadeiras Na verdade Mas que principalmente para as mulheres No caso de discriminação às mulheres São bem ofensivas Outros casos também É através do judiciário Com as ações que são propostas E eles podem limitar Ou não uma produção artística E isso é feito As maioria das ações são propostas Ou pelo Ministério Público Federal Ou pelas ONGs Contra racismo Tem casos até de nazismo Enfim São vários os casos aqui no Brasil Que o judiciário decide E limita no caso Uma produção artística E se a própria pessoa se sente ofendida Ela pode recorrer ao judiciário Ela pode recorrer Ela tem essa opção Isso Pode recorrer ao judiciário E aí cabe ao juiz No caso O responsável pelo caso Julgar No caso Se uma pessoa só Entrar com uma ação Contra determinada música Vai acabar abarcando Todas as outras Que se sentiram ofendidas também No caso Quando é um caso Por exemplo De grande Apelo popular O Ministério Público Federal Acaba se manifestando também A gente acompanha muito A classificação indicativa Na TV e no cinema Mas na rádio A gente não vê A gente liga A qualquer momento Pode ouvir uma música dessas Verdade Existe algum controle? Bom, com relação A classificação indicativa Não existe com relação à música Ela só existe com relação A produção de TV Cinema Jogos eletrônicos E jogos de RPG E é bom até frisar Que a classificação indicativa Ela é uma recomendação Do Ministério da Justiça Ela não é uma limitação É só uma Não é uma proibição Não é uma proibição Uma recomendação O Ministério da Justiça Pega esses tipos De produções artísticas De TV Cinema, enfim E recomendam Às famílias Uma idade mínima Deixando a família Responsável Por deixar o seu filho Assistir ou não Um determinado programa Marcel D'Altro Obrigada pela presença Aqui no Refrão Eu agradeço o convite Muito obrigado O Refrão de hoje Fica por aqui Mas se você quiser Pode conferir Este e outros programas Pela internet É só acessar Youtube.com Barra Programa Refrão Ou se preferir Mande uma sugestão Com a sua música predileta Que a gente analisa aqui É só enviar um e-mail Para refrão Arroba stf.jus.br Na próxima semana A gente volta a se encontrar Refrão Um jeito diferente De escutar música Canto pra não mais doer Canto pra entender Canto pra incomodar Canto pra me salvar Vem com a sua música